Tátila, excelente notícia, então no segundo semestre teremos a nova licitação. Olha, nós acompanhamos todas as etapas da obra do restaurante popular do Floresta em Cascavel. Após atrasos na execução, os trabalhos terminaram e a unidade está prontinha. A expectativa é que as refeições comecem a ser servidas ainda este mês. O letreiro grande, bem na porta principal do prédio, chama atenção dos moradores da região norte. Depois de muita espera, agora sim, eles podem comemorar a conclusão da obra do restaurante popular no bairro Floresta. A gente está contando, o pessoal do bairro está tudo animado para a inauguração do restaurante popular. Vai ser bom para todo mundo, mais perto, barato, econômico, para todo mundo. A Glauciane mora bem em frente ao restaurante e a facilidade de acesso e o preço agradam. Só atravessar a rua já está no restaurante. Essa é a quarta unidade da cidade. A obra, que deveria ser entregue em dezembro do ano passado, teve um atraso, mas agora já está finalizada. Agora o município realiza os ajustes finais para, enfim, inaugurar a unidade. No local serão servidas 400 refeições diárias com preços acessíveis. Ainda faltou a instalação de alguns equipamentos, né, que ainda não foi finalizado. O estado liberou para a gente, a gente estava esperando a liberação do estado, para poder abrir o restaurante. Então, essa semana o estado nos liberou. Os valores é igual a todos os outros restaurantes. É R$ 7,00 para quem tem renda acima de meio salário mínimo, R$ 3,00 e R$ 1,00 para quem não possui renda no momento. Esse que é o objetivo dos restaurantes populares, né, é a alimentação saudável e adequada nutricionalmente para todas as pessoas. O prédio tem quase 540 metros quadrados de construção, com investimentos por meio de parceria entre o governo do estado e município.